Olá pessoal, aqui é a Ana Maria. Hoje nós vamos falar sobre letra cursiva. Eu devo ou não devo trabalhar letra cursiva lá na alfabetização? Vou explicar em detalhes essa polêmica, né? Antes tinha que trabalhar, depois pararam de trabalhar. Por quê? O que aconteceu? Eu preciso trabalhar mesmo ou não? Vou falar tudo pra vocês no vídeo de hoje. E antes de mais nada eu peço pra vocês inscreverem no canal. Olha, clica aqui embaixo na palavrinha inscrever, dá o seu like, curte esse vídeo, clica no sininho pra você receber todos os vídeos que eu lançar aqui. E não esquece de compartilhar esse vídeo. Coloca nos grupos de WhatsApp, manda pra professor, manda pra professor que é alfabetizador, encaminha pra coordenador pedagógico, alunos de curso de pedagogia, pais, né? Porque esse assunto interessa inclusive aos pais, né? Então, passa esse vídeo pra todo mundo que vai ser muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Quer conversar comigo? Vem aqui em cima, ó, Instagram dia a dia na escola oficial ou comenta aqui embaixo que eu tenho o maior prazer em falar com você, em tirar sua dúvida e a gente debater um pouquinho sobre esse tema, né? Será que eu devo trabalhar a letra cursiva? Vamos ver. Então vamos lá, pessoal. Gente, esse assunto, vai ter gente que eu sei que vai brigar comigo, vai ter gente que vai reclamar, mas eu vou contar pra vocês e vou falar a verdade, o que eu penso, o que eu acredito, que conclusão eu tirei nesses mais de 15 anos de alfabetização que eu tenho aí na minha história. Vamos lá. Primeira coisa, antigamente, gente, antigamente quando eu digo lá em 1900 bolinha mesmo, quando eu fiz o magistério, quando eu comecei lá atrás, lá em 1984, que foi a minha formatura, existia o tradicional, o método tradicional, onde o aluno, ele aprendia através do método tradicional, ele tinha que aprender o traçado correto das letras. Tá. Aí veio a Emília Ferreiro com uma teoria. Muita gente fala, ah, eu trabalho o método da Emília Ferreiro. Emília Ferreiro não é método. Quem fala isso não sabe o que tá falando. Emília Ferreiro é teoria, não é método. E as pessoas pegaram a teoria dela e ao invés de adaptar pro método tradicional, que é o método que tem começo, meio e final na alfabetização, O que que ele fez? Inventou o método e disse que tudo que era no tradicional antes estava errado e criou aí uma maneira de trabalhar a teoria da Emília Ferreiro. Com isso, gente, eu não sei da onde que tirou que a criança não precisava mais de uma metodologia específica, de um começo, meio e final, sabe? Não tinha mais aquele roteiro. Ah, o que que a criança quer aprender hoje? Enfim, eu não quero entrar em detalhes com a Emília Ferreiro não, com essa teoria não. Porque na minha opinião, eu penso que nada que é radical é bom. Eu penso assim, tem coisas boas no método tradicional? Tem. Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Nas ideias da Emília Ferreiro, onde a pessoa meio que inventou o método. Tem coisa boa? Tem também, porque você sabendo o que que é o processo, o que que tá passando na cabeça da criança, você consegue chegar mais próximo da criança, colocar mais ali a ajudar essa criança no processo de alfabetização. Então, eu penso que a gente tinha que ter casado os dois e não metido o pau nos dois, como se os dois fossem duas linhas que estavam brigando. Não, não é isso. Eu sou a favor, sim, de trabalhar a letra cursiva na escola. Primeiro porque a palavra cursiva significa o que se faz sem esforço, com rapidez e facilidade. A gente aprende a letra cursiva pra escrever rapidinho, né? Pra ter mais fluência, pra você ser ágil na aprendizagem. Qual é o benefício, por que que é importante você aprender a letra cursiva? Gente, a letra cursiva, primeiro, ela ativa uma área no cérebro que faz com que a gente produza e a gente aprenda sendo ativada essa área, tá? No cérebro. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou neurologista, mas eu sei que ela atinge uma área no cérebro que é importante pra alfabetização, que é importante para o estudo em si. Ela ajuda na concentração. A criança tem que ficar ali atenta pra conseguir fazer o traçado correto das palavras. Ela ajuda, além da concentração, ela dá fluência, rapidez, muito mais rapidez do que a letra bastão. Ah, mas meu filho escreve rápido com letra bastão. Tá bom, mas se escrevesse com a letra cursiva seria mais rápido ainda, porque a cursiva é mais rapidinha, é uma letra grudada na outra. Então, ela é muito mais rápida. Ah, a criança que aprende a letra cursiva, ela é mais disciplinada. Por quê? Porque ela tem que ter atenção, ter foco, ela tem que prestar atenção nos traçados, e ela tem que fazer silêncio pra ela conseguir executar aquela determinada atividade. Então, gente, estimula a disciplina, estimula a organização, estimula a sequência, estimula a coordenação motora. Ai, mas meu filho, meu aluno pode fazer coordenação motora pulando, saltando, pintando. Pode, mas a cursiva também trabalha a coordenação motora. Então, por que não usar a cursiva, né? Outra importância, quando você trabalha a cursiva, você trabalha com o seu aluno, não só o traçado das letras, mas você trabalha, por exemplo, nome próprio. Letra maiúscula no começo do nome, depois minúsculo. Nós estamos recebendo aluno no sexto ano, escrevendo o nome inteirinho minúsculo, ou escrevendo tudo bastão até hoje e não sabendo empregar a letra cursiva. A letra cursiva, sim, não sabendo empregar a parte ortográfica das palavras, não sabe quando colocar a letra maiúscula, quando colocar minúsculo, que era um trabalho que era feito lá no segundo e terceiro ano, na estruturação do texto. Então, isso está fazendo uma falta que vocês não têm noção. A gente está recebendo um aluno no Fundamental 2, escrevendo como uma criança de segundo e terceiro ano. Muito aquém. Nossa, vocês não têm noção do que eu estou recebendo na escola, Jesus amado. Para isso, a criança tinha que... Ela tem um processo para ela aprender a letra cursiva. Não é simplesmente, ah, eu entendi na escola agora, eu vou aprender a letra cursiva. Não, a criança quando ela é bebezinho, ela primeiro tem o movimento de pinça. Lá, bebezinho mesmo, quando começa a pegar a colherzinha, enfiar na boca. Sabe aquela colherzinha torta que é para acertar a boca mesmo para comer? Aquele movimento de pinça é o primeiro movimento que vai auxiliar a coordenação da criança lá na frente. Depois vem o movimento, o desenvolvimento da mão, que é uma criança de 3, 4 anos, que começa a trabalhar com a massinha, que começa a trabalhar com objetos que desenvolvam e solte a musculatura da mãozinha dela. Quando a criança vai para os 5 anos, aí você já dá aquele outro movimento que é o de pontilhado. Sabe que você pega o prego e fica pontilhando assim o caminhinho? Por quê? Passa o barbante como se estivesse fazendo um cadarço nos sapatinhos, sabe? Dando aquelas atividades lá de motora. Gente, aquilo é importante tudo para soltar a mãozinha, porque com 6 anos ela já está apta a fazer o movimento das letras, tá? Letra maiúscula, letra minúscula. E já vai aprendendo quando usar cada tipo de letra, o que é mais importante. E aí, acontece que alguns alunos começam a ter uma letra horrorosa. Uma letra feia, uma letra torta, uma letra ilegível. E muitas vezes os pais e até professores falam assim, Ai, mas meu aluno, meu filho tem preguiça de escrever bonitinho, preguiça de escrever a letra correta, preguiça de escrever. Gente, muitas vezes não é preguiça. Muitas vezes isso aí é uma deficiência chamado desgrafia. O que é a desgrafia? É a escrita feia, a letra feia. Às vezes a criança foi trabalhar de coordenação motora com ela e mesmo assim ela tem letra feia. E essa criança, gente, o que é a desgrafia? Ela ocorre lá na gestação, lá na barriga da mãe. A criança já nasce com desgrafia e não adquire com o tempo. Isso é importante ressaltar aqui pra vocês. Outra coisa, é mais comum os meninos terem desgrafia do que as meninas. Por isso na escola a gente fala assim, Nossa, mas menino tem letra feia. A menina é mãe escaprichosa. Não é, às vezes o menino tá com desgrafia e você não sabe. A gente tem que ficar atento a isso. Ela é detectada quando? Lá no período da alfabetização. Que é quando a criança começa realmente a escrever e a gente começa a ver que ela tem uma dificuldade muito grande em escrever as palavras e ter mesmo uma coordenação motora ali pra escrever a palavra. Como é que eu sei que a criança é só letra feia? Não. A criança, gente, se você der uma folha pra ela em branco, ela começa a fazer assim, ó. Ela sobe e desce. Mesmo com linha. Ela começa a escrever através de morrinho, subindo e descendo. As letras pra ela parece que dançam. Então você tem que ficar atento. Qual é a dificuldade? Se ela tem isso ou não, tá? O que que gera? Gente, a criança que tem desgrafia, ela tem fama de ser preguiçosa. Ah, meu filho é preguiçoso. O meu aluno é preguiçoso. E na verdade não é. E com isso, ele tem baixa autoestima por ser taxado como preguiçoso. Ele tem dificuldade na leitura, ele não gosta de escrever no quadro, ele não gosta de escrever, ele foge da escrita mais do que ele pode. E isso é bem complicado. Se você tá dando letra bastão, até a letra bastão pra esse aluno é feia. O que dirá? Mas quando você dá a cursiva, bateu o olho, você sabe que essa criança tem desgrafia ou não. E aí, como é que eu vou saber também que essa criança tá com problema? Às vezes é só letra feia? Isso também é relativo. Pra você, professor, chegar à conclusão, você tem que... Sabe aqueles ensaios de festa junina, aquelas danças? Sabe que... Aí você observa aquele aluno que não tem coordenação, que não tem ritmo na música, que não sabe... Enquanto todo mundo tá pra lá, ele tá pra cá. Que ele não tá se encaixando ali e ainda tem letra feia? Pode ter certeza que esse aluno tem desgrafia. E aí, outra coisa. Você tem que chamar a família e orientar essa família. O que pode fazer pra ajudar esse aluno? Você pode... Tem que fazer atividade física, tem que fazer exercício. Ele precisa de coreografia, ele precisa de ritmo, ele precisa de sequência de exercício. Memorizar primeiro, segundo, terceiro, sabe? Ele precisa disso. Natação é muito bom. Correr é muito bom. Brincadeiras de amarelinha, de pintura, de recorte com tesouro é muito bom. Tem que saturar. Tem que dar muito dessas atividades. E aí, você também vai me perguntar assim, Ah, mas essa pessoa, essa criança com desgrafia, ela também tem dificuldade de aprendizagem? Gente, não necessariamente. Dificilmente até. Normalmente essas crianças são até muito inteligentes. Mas a gente tem... Nós temos casos de crianças que tem a desgrafia e ainda tem déficit de atenção. E ainda tem hiperatividade. Caso essa criança tenha esses outros, né? Essas outras deficiências, aí ele tem que ser encaminhado. Não digo nem aí, tá? Lá tem desgrafia e já encaminha. Pra psicopedagogo, pra fonoaudiólogo, pra neurologista. E fazer já um check-up pra verificar se ele também não tem hiperatividade, déficit de atenção e outras coisas. Porque se ele tiver, ele precisa de remédio. Se for só a desgrafia, não precisa de remédio. Aí é só treino físico. É correr, saltar, é coreografia, é pintura, recorte. É trabalhar muito essas atividades de coordenação motora. E infelizmente as nossas escolas de educação infantil não têm feito um bom trabalho, infelizmente. Não têm dado muito recorte, não têm dado muito pra rasgar, fazer bolinha, picotar, colar, sabe? Trabalhar a coordenação motora. Não têm. E infelizmente muitos professores também de primeiro ao quinto ano não têm trabalhado a letra cursiva. Trabalhando só a letra bastão. E assim o aluno vai embora sem saber que tem desgrafia. Muitas vezes ele vai descobrir na fase adulta por conta de um péssimo trabalho feito na educação infantil, no ensino fundamental. Responsabilidade do professor sim, tá gente? Responsabilidade dos cursos de pedagogia também, que precisam ser reformulados com urgência, com urgência. Porque tudo aquilo que a gente aprendia no magistério não está ensinando nos cursos de pedagogia. Eu percebo que a grade curricular da faculdade, do curso de pedagogia, tem muita teoria e pouquíssima prática. Pouquíssima. Tem assim, de 20 disciplinas, 17 são teorias e 3 práticas. É muito pouco. Precisa ter mais prática, precisa conversar com quem já entrou em sala de aula. Porque é muito fácil você dar o seu palpite se você nunca entrou em sala de aula, se você nunca viu o outro lado. Tem gente que vai falar bem assim, ai mas a Ana ela é tradicional, ela está querendo coisa antiga. Gente, eu que já trabalhei no tradicional, já fui obrigada a trabalhar no consultivismo puro. E hoje eu tenho o bom senso de unir os dois, é uma outra cabeça. Realmente, a minha cabeça não é igual a sua que está começando a trabalhar agora. Eu tenho mais de 36 anos de alfabetização, de escola, de experiência com criança. Realmente, a minha cabeça é diferente da sua. Mas eu penso e me preocupo com as nossas crianças que estão chegando sem base alguma no sexto ano. Sem saber por que usar letra cursiva, como usar, se usar. Tanto que eu recebi outro dia uma seguidora, me falou assim, ô Ana, recebi alunos do quinto ano que estão escrevendo em bastão ainda. O que eu faço? É o assunto do próximo vídeo. Fica comigo que você vai gostar. Um beijo no coração. Tchau.